Continua! Pera aí, Xperta! Vista, calma, o Xperta vai botar o botão lá! O que? Esse não pausou ainda! Não, não, tá no quadrado! Vou botar no quadrado e tá gravando, né? É não, foi um show que eu me contou! O seu, a gente faz a vida com vocês! Vou mostrar como é que tá o progresso da Xhaka! Agora eu vou mostrar como é que tá! Faz tempo que eles tão gravando aqui, e eles tão baixando lá! Está próximo do aniversário, vai ter a gamba! Eita! Aê! Apareceu a mão do pedido! Aí vai dar certo! Vai na corda! Filho! Ó, velho! Eu não vou gravar não! Vou levar na corda! Vou levar na corda! Chora! Chora e me banhe! Isso é irrelevante pra mim! Como é que vocês me mataram? Eu nem estou baixo! Eu! Eu! Não! Eu! 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 vai vai chorar chorar mesmo ai como é que eu vou como é que eu vou como é que eu vou eu fiz aquele bagunho que é caridade saco de cano O Jartos ali, o Jartos tá na conta, Jartos? O Jartos tá na conta e eu vou estar no chão Rec geweas Ah, a fossa. Sabe o que é a fossa, sabe? Bora Alex, vamos ver como é que ficou aqui. É R. Veja só como que ficou. Vamos misturar agora o piso. Piso dos teclados. Olha aqui a fita. Olha aqui a fita. É, gravando aqui em time-lapse. Veja só que legal. Não mostra lá em baixo. Pega os carrinhos. Pega os carrinhos lá. Pega os carrinhos lá. Pega os carrinhos lá. Pega os carrinhos lá. Lá está dolorido mesmo. Hã? Não, só pegando. Pá, pá. É que não mexe ali dentro do rio também, né? Pega os carrinhos lá. Aham, dá a ponta ali. Dá a pensa ali. Aham. Pega os carrinhos lá. Dá a ponta ali. Pega os carrinhos lá. Pega os carrinhos lá. Olha aqui, ó. Pega os carrinhos lá. Pega os carrinhos lá. Aham Eu tô sentindo aqui Legenda por Sônia Ruberti Eyes without a face Eyes without a face Eyes without a face Without no human grace Your eyes without a face Eyes without a face And you can see them Eyes without a face Eyes without a face Eyes without a face Eyes without a face Não, 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 não. Ai, que lindo. O que é que eu botei aqui, cara? É lá em cima. É lá em cima. Crê e continue, cara? Oh! O que é isso? 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 O que é isso?